O Josh e eu voltamos pra Bolton e é sexta-feira. O que rola nas sextas-feiras na casa do Josh é que a família Rich inteira se reúne toda sexta-feira. E eu digo a família inteira. O que a vovó faz, amor? Bebe vinho. Ela bebe vinho? De toda a minha família, quem vai vir hoje são... Meu pai, a Cass, minha mãe, Michaela, todos os meus irmãos. Quantos sobrinhos e sobrinhas eu tenho mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove. Ah, e a Eva. Tinha esquecido da Eva. Jim, eu procedo. Jim. Em uma determinada sexta-feira, o vovô Dave achou que seria muito engraçado enfiar a cara da criança todinha no bolo de chocolate. E levou dois dias pra gente limpar tudo. Você sabia disso? Aê! Comida chinesa! Josh é o herói! Muito bonitinho. Quem pediu frango com sal e pimenta? Fui eu. Perdemos uma criança, perdemos uma criança. Onde? Esse é o problema, não sei. Quantos filhos você acha que vai ter, Charlotte? Cinco. Cinco? Sério? Como assim? Quer pegar comida chinesa desse jeito toda sexta-noite? Ela quer cinco filhos. Minha mãe teve cinco filhos. Já viu a casa como fica sexta-feira à noite? Josh, como é que você não tá pirando com essa conversa? Tá tão de boa aqui. Quer ter filhos? Tá, mãe. Sempre perguntei se queria ter filhos. Mãe, vamos parar com essa conversa afiada? O Josh fica tão bravo por bobagem, por qualquer coisa. Ele é um pouco mal-humorado, um pouco fechado. E se pudesse dormir sem conversar, ele faria isso. Seria ótimo se você tivesse um filho logo, porque assim ele podia brincar com um priminho. Dá pra mudar de assunto, pessoal? A gente tá aqui jantando sexta-feira à noite e vocês ficam falando de filhos. Isso é o que dá quando sua namorada mistura família com vinho. Sabiam que eu vou pra Islândia salvar as baleias? Salvar as baleias? Então, vou pra observar as baleias. No litoral da Islândia. E aprender curiosidades e tudo sobre elas. Observar as baleias? O Richard Rasmussen deve estar morrendo de ciúmes. Você vai junto, Josh? Eu convidei ele, mas ele vai num show. Mas como assim você não vai ver as baleias? Que puta grosseria! Elas fazem... Islândia? Não é meu tipo de passeio. Eu gosto de praia. Eu iria ao show. Tá, Josh, eu e a Karen estamos indo. Beleza, até mais. Caraca, as duas beberam e vão conversar. Tô achando que isso vai dar merda. Você ama o meu bebê? Eu amo o Josh mais do que qualquer coisa, honestamente. Eu nunca conheci ninguém tão tranquilo. Tipo, tão sossegado. Ano passado, nós todos fomos a uma vidente. E ela disse que o Josh ia conhecer a sua amada antes do fim do ano. E o Josh não acreditou naquilo. E ele te conheceu no dia 25 de dezembro. Dia 15. Eu me sinto como um membro de verdade da família Richie. Essa é a primeira vez que eu me sinto tão próxima da família de um namorado. Eles fazem eu me sentir tão à vontade, o que na verdade é incrível. Então, o que acha? Sobre o quê? De se casar com meu filho. Eu sei que você tá louca pra se casar com meu filho. Karen, você acha que eu seria uma boa nora pra você? Eu acho que sim. Eu acho que seria razoável. Razoável? Eu tenho minhas dúvidas. Só razoável? Eu seria a melhor nora que poderia imaginar. Tim, tim. Vamos virar. Você quer que seus filhos sejam amados? E felizes. Como nós dizemos aqui em Bolton, sabe? Eu acho que o ano que vem teremos um noivado. Tenho certeza. Eu tenho certeza. E acho que ela, com certeza, seria uma boa nora.